Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal. Olha que delícia que vocês vão aprender a fazer hoje, gente. Uma tortinha super prática e uma delícia. Pensa num salgado gostoso e fácil de fazer. Dá trabalho em poucos minutos e tá pronto, né? Muito bom pra você vender aí na sua lanchoneta, na sua padaria, vender em qualquer lugar. O importante é vender. Então vem comigo e vamos aprender a fazer. Então vamos começar aqui pela massa. A gente vai precisar aqui de 300 ml de leite. Esse leite está morno, viu gente? Bem morninho. E vamos usar aqui margarina. Vou colocar aqui 100 gramas de margarina. Já pesei aqui previamente. Então aqui tem 100 gramas de margarina. Vamos usar aqui também açúcar. O açúcar cristal comum aí, duas colheres de soco. Uma colher rasa de sal. E nosso fermento granulado, né? O fermento pra pão. Uma colher rasa também. Equivale em mais ou menos 10 gramas de fermento. E tenho aqui dois ovos inteiros. Vamos desmanchar aqui os ingredientes. Uma pequena misturadinha aqui. E já vamos com a farinha de trigo. Vamos adicionando aqui aos poucos. E vamos dar uma pequena amassada. Não tem necessidade aí de sovar. Bem, estou terminando aqui de dar o ponto à massa. Eu usei aí exatamente 800 gramas de farinha de trigo. Então aqui é só a gente fazer uma bolinha aqui e tampar. Enquanto ela descansa aqui, a gente vai preparar um recheio. Não precisa preparar qualquer recheio não. Vamos fazer um bem delicioso. Então vamos lá. Bem, então vamos preparar nosso recheio. Vamos precisar aqui de uma panela, né? Vamos ligar aqui o fogão. Vamos adicionar um pouquinho de óleo, né? Óleo de soja. Vou colocar aqui um pouquinho do nosso tempero completo, né? É alho, sal, cebola, pimenta. Tempero completo mesmo que a gente faz aqui no... A gente mesmo faz aqui porque não. E para o uso também aqui em casa, né? A gente usa só esse tempero. Vamos colocar aqui uma cebola. Quem quiser aprender a fazer esse tempero, tem aí no canal. Só você vai dar uma procurada aí nos vídeos que você vai encontrar. Um pouquinho mais antigo, mas tem aí. Vamos refogar essa cebola só um pouquinho. Cebola para salgada, a gente não pode refogar muito para ela ficar dourada. Porque o sabor está muito forte. Quem não gosta de cebola vai estranhar aí, né? Então a gente dá só uma pequena refogadinha mesmo. Vai dar um sabor mais leve. Eu tenho aqui 200 gramas de molho de tomate. Esse molho que a gente compra pronto aí. Acho bem prático comprar esses molhos prontos. Não é bem mais fácil. Sai mais barato também. Porque é fazer o próprio molho aí de tomate. Tenho aqui peito de frango, né? Filé de peito aí desfiado. Tenho aqui 250 gramas dele cozido e desfiado. Eu cozinho muito de uma vez e desfio o ar congelado. Depois eu vou só tirando e usando. E vamos colocar água. Meio litro de água. Nós vamos deixar ferver aqui. E nosso molho aqui já está fervendo aqui há alguns minutos. Então vamos adicionar os outros ingredientes. Vamos colocar aqui uma lata de ervilha, né? No conservo. Fica bem saboroso, né? E tenho aqui 150 gramas de azeitonas picadinhas, né? Sem semente. Vamos misturar bem aqui. Essas tortinhas, gente, são uma delícia. Uma delícia. Muito bom pra vender. Agora vamos pra engrossar. Eu vou engrossar com farinha de trigo. Quem quiser engrossar com amido de milho aí, com maizena, pode engrossar. Só que não pode congelar depois, né? Que é o amido de milho, ele não é bom pra congelar. Eu vou colocar aqui duas colheres de sopa. A princípio eu misturo aqui de uma vez. Junto aqui tudo. E não encaroça. Porque o segredo aqui é mexer rápido aqui. Você coloca e mexe rápido, porque não vai encaroção. Mas se você não tiver segurança aí de fazer dessa forma, você pode desmanchar aí um pouquinho de água, né? Com uma colher ou até mesmo um modificador. Pra você não ter o risco aí de ficar aqueles carocinhos. Mas se você colocar aqui bem rápido, não fica não. Maravilha de recheio já engrossou aqui. Eu vou deixar cozinhar só mais um pouquinho aqui. E a gente vai deixar esse recheio esfriar um pouquinho. Pra gente trabalhar com ele mais frio. Aqui tem que deixar cozinhar bem a farinha de trigo. Fora o menos uns três minutinhos aqui. Bem, nossa massa já descansou, né? Já cresceu aqui bastante. Então vamos pegar aqui uma porção. Vamos reservar essa outra parte. Colocar aqui farinha, né? Vamos enfarinhar aqui nossa bancada. Uma massa super macia, né? Super fácil aí de abrir. Então com o rolo a gente vai abrir ela aqui até a espessura de mais ou menos aí três milímetros. Terminando aqui de abrir. Vou mostrar aqui a espessura pra vocês. É uma massa aí mediana, né? De três milímetros. Vamos enrolar aqui no rolo. Pra facilitar aqui pra gente. Eu vou mostrar aqui as forminhas que eu vou usar. Essas formas descartáveis, né? De alumínio. Essas aqui é as menores que tem. É uma forma excelente, né? Pra gente vender salgados individuais. Que fica um tamanho ótimo. Vamos colocar aqui. Essas aqui eu já untei. Untei aqui com óleo, né? Pra não pregar. Então vamos colocar aqui um... Um dedo de distância aqui mais ou menos. Uma distancinha pouca mesmo. E vamos abrir aqui em cima. Encostar aqui não tem problema não. E vamos deixar descansar aqui pelo menos um minutinho. Pra facilitar aqui pra gente cortar. Porque senão ela encolhe muito se a gente cortar agora. Bem, já descansou aqui por um minutinho. Então vamos pegar um pedaço da massa que a gente sobrou ali. Que a gente reservou ali. Vamos colocá-la aqui um pouquinho. Vou mostrar pra vocês na farinha de trigo aqui, ó. Que ajuda a não pregar. E vamos apertar. Aperto bem aqui. Afundar aqui a massa. Pra dar espaço aqui pro nosso recheio, né? Se você for acabando de abrir e apertar aqui, ela fica ruim, não abaixa de jeito nenhum. Então é bom a gente deixar descansar um pouquinho pra isso. Já vamos aqui com o recheio, né? O recheio aqui já deu uma estiradinha. E vamos rechear. A gente não pode encher até na boca aqui de recheio, não. Vamos deixar um meio termo aí. Hum, esse recheio está cheirando, gente. Mas como está cheiroso. Uma delícia esse recheio. Eu vou rechear aqui todas. Pra gente continuar. Terminando aqui de encher, né? A gente vai precisar de uma tesoura, né? Vamos... Uma tesoura aí cortar as bordas. Aqui pelo lado de dentro das forminhas aqui. Pra não sobrar... Nenhuma beirada pra fora. É bem prático. Super fácil de cortar. Vou mostrar pra vocês. Aqui vai ser uma torta aberta, né, gente? Aquelas que mostram o recheio, né? Aqueles que a pessoa já vê e já dá vontade de comprar, né? Que a pessoa... Como eu sempre falo aqui. As pessoas primeiro comem com os óleos, né? Aqui ainda vai mais um ingrediente aqui por cima. Depois, né? Veja quanto é simples. Super fácil. A massa vai render bastante, né? A gente vai abrir essa massa aqui de novo. Essas bordas que sobram. A gente deixa descansar mais um pouquinho. E abre novamente. Eu vou cortar aqui todas. E vou fazer mais algumas pra gente achar uma formada aqui. Terminando de fazer aqui uma formada, né? Vamos colocar aqui na assadeira pra gente levar pro forno, né? Eu tenho aqui o nosso requeijão culinário, né? Esse requeijão que vem em bisnaga. Requeijão mais barato aí. Excelente pra fazer todos os tipos de salgado aí, né? Que a gente utiliza requeijão. Então, eu cortei aqui a pontinha do abisnaga. E vamos fazer aqui um pequeno trabalho de decoração aqui em cima das tortinhas. Você usa a sua criatividade aí e pode fazer da maneira que achar melhor, né? Vou fazer um bem básico aqui. Mas que vai ficar aí bonitinho. Isso aqui vai valorizar nosso trabalho aqui. Nosso salgado vai ficar saboroso, né? E vai ficar bonito também. Então, é muito bom. Eu gosto demais desse requeijão. Vou fazer salgado, mas fica muito bom. Eu vou fazer em todos aqui. Pra gente levar pra assar. Eu vou mostrar pra vocês aí. A maneira correta de assar a temperatura, né? Então, vamos lá. Terminando aqui de colocar o requeijão. Super prático aqui, né? E vamos levar pro forno. Já deixei meu forno ali pré-aquecendo. Eu vou mostrar pra vocês a temperatura. Regulei aqui em torno de 200 graus. Não é um forno muito quente, né? É um forno médio. Então, liguei aqui a parte inferior no médio e a parte superior também no médio. Então, é um forno aí a meio termo. Não pode ser muito quente. Também não pode ser inferior a isso. E não demora muito pra assar. O forno convencional, a gás, da mesma forma. Coloque aí no médio pra aqueça por uns 10 minutos. E coloque as sortinhas. Então, vamos aguardar assar. Bem, pessoal. Nossos salgados já estão assados. Olha que maravilha. Mas imagina o quanto tá cheirando, gente. Mas quanto tá cheiroso. Ficou aí no forno por 20 minutos, né? Então, excelente, excelente. Pra você vender aí na sua lanchonete, né? Vender aí na sua padaria. Vender em qualquer lugar, né? O importante é vender, né? Então, aqui dessa forma que ela já tá assada, vocês podem congelar. Eu prefiro congelar. Ela depois de assada fica muito melhor. Depois é só a pessoa aquecer em casa, né? Você vende congelada e a pessoa aquece em casa. Ou se você for vender você mesmo, depois de congelado, você descongela e põe na sua estufa aí que vai ficar ótimo, né? Dá uma pequena aquecida aí no forno. Essas forminhas, elas vêm com as tampas, né? Muito prático. É só colocar a tampa por cima aqui. Essa parte branca virada pra cima e tampar, né? Tampar aqui. Aqui nessa parte você pode escrever, né? Você escreve aí o recheio, né? No caso, esse aqui é frango de catupiry. Escreve aí a data de validade. Escreve aí o prazo de validade, que é de 30 dias, né? Mais ou menos isso. Pode pôr até dois meses. Mas eu prefiro 30 dias, que senão perde o sabor, né? Não gosto de congelar salgados por mais de 30 dias, não. Então, excelente. Essas forminhas são muito práticas. Uma dica aí de vendas, né? De valor de vendas pra vocês aí é em torno de R$7 a R$8, no máximo aí R$9, não mais do que isso. Porque ela não sai tão cara assim também. Essas forminhas são super baratas. Muito boas, muito práticas, né? Essas formas. Então, vamos àquela hora, né? Aquela hora que eu tanto gosto, né? Olha que eu tô aqui babando de vontade de conger essa tortinha. Gente, essa tá gostosa demais. Aqui o pratinho aqui. Vamos tirar um aqui. Não prega, né? Não prega de jeito nenhum. Foi untado, né? As forminhas, olha. Que beleza. Que salgado bonito. Ai, nossa pimentinha tá aqui, né? Que não pode faltar de jeito nenhum. E essa pimenta tá ardida, viu gente? É uma remessa nova de pimenta aqui. Mas tá ardendo que tá aquela coisa. E vamos tacar aqui pimenta é sem dó. Não tem medo de pimenta não. Deixa arder, deixa queimar. Quando mais queima, mais gostoso fica, né? Vamos tacar é mais. Porque a pimenta, tudo tanto é pouco. Então, vamos experimentar, né? Parar de falar aqui. Vamos experimentar essa delícia, né? Vamos cortar aqui um pedaço. Olha, gente. Minha boca encheu de água aqui. Essa torta cheia de pimenta aqui. O que que é isso? Que delícia. Mas tá muito gostoso. Tá muito gostoso. Gente, isso aqui dá um almoço. Uma maravilha. Vale a pena vocês fazerem na casa de vocês. Vou fazer pra vender, né? Faça aí pra família também. Você que não tem interesse em vender, faça pra família. Vale muito a pena. Uma delícia. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, minha garganta tá até doendo aqui do pimenta. Se gostou, não se esqueça do joinha. Não vou embora sem o joinha. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Eu vou comer tudo aqui. Não vai ficar nada aqui. Tchau.